O Baile do Havaí é uma iniciativa do Rotary Club, uma associação internacional de homens de negócios que buscam um meio de prestarem serviços humanitários e que anualmente promovem o Baile do Havaí, reunindo toda a sociedade acriana. Esse ano é o 54º baile que será realizado no dia 29 de novembro no Maison Borges. Aqui nos estúdios, a presidente da Casa da Amizade, Joseima Fernandes, e a Delke Rodrigues, presidente da Rotary Club, que irá nos falar mais sobre o evento. Boa noite às duas, é um prazer enorme recebê-las aqui. Vai ser um prazer muito grande poder ouvir um pouquinho dessa história tão bonita que vocês têm para contar. Boa noite para a gente, é um prazer enorme também estar aqui no Acre S.A., falando sobre o Baile do Havaí, que já faz parte do calendário de eventos do Estado. movimenta comércio, empresas, é um baile muito bacana, muita animação e muita gente bonita. E aí, o que a gente tem de novidade desse ano? Nós vamos fazer uma decoração bem bonita, é uma banda de fora, vai ter as meninas, as mais belas havaianas vão estar presentes, vai ter muitas novidades, muita coisa bonita, o espaço gourmet. E esse ano, novamente, vai ser no Maison Borges, que deu muito certo o ano passado. Esse ano, nós estamos pretendendo que seja melhor. José, uma garantia de diversão, com certeza, né? Porque o Baile do Havaí, ele dispensa apresentações. Na nossa cidade, mais do que tradição, né? Como eu falei antes, 54 anos, é muita história, né? Muita história já contada e vivida nesse baile. Mas eu gostaria que você contasse para os telespectadores, que às vezes não sabem, né? Quanta coisa é promovida a partir desse baile, né? Os vários projetos, as ações que vocês vêm desenvolvendo. Conta um pouquinho pra gente. Olha, com esses recursos, é dividido em quatro clubes, né? São os três clubes de Rotary e a Casa da Amizade. A Casa da Amizade, no ano passado, ela desenvolveu várias capacitações, vários cursos em diversos bairros aqui, bairros periféricos, né? Que nós fizemos a Casa da Amizade na comunidade, onde nós oferecemos os cursos de camareira, que eu gosto muito de frisar isso, que foram 20 pessoas capacitadas e 17 estão empregadas de carteira assinada. Nós fizemos um curso de corte-costura com 17 pessoas e contamos com a parceria da Secretaria de Pequenos Negócios, que ofereceu uma máquina para cada uma dessas pessoas. Para a gente foi, assim, gratificante, importante. Nós fizemos curso de sandálias decoradas, garrafas decoradas, sem contar as festinhas para as crianças, trabalhamos o meio ambiente, trabalhamos várias outras coisas dentro do bairro. Então, isso é bem importante que a comunidade saiba, que a sociedade também fique ciente de para onde vai esse dinheiro, né? Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que é que vocês fazem com esse dinheiro, o que é que acontece. Acontece essas coisas, né? A Adel que pode falar mais um pouco sobre o Rotary, o que é que o Rotary faz também com a parte que é destinada para eles. Porque deve haver um critério, né? Para selecionar essas pessoas, né? Como que é feita essa localização, né? O bairro, vocês fazem um acompanhamento. Como que funciona? Então, os bairros e as pessoas, a gente busca atender a comunidade mais necessitada, né? Um dos clubes de Rotary usou recursos do Baile do Havaí para a reforma do Centro de Geração de Emprego e Renda, que fica na creche Vida Nova, lá no Tancredo Neves, que é uma comunidade muito necessitada. Outro projeto muito bonito que nós estamos fazendo que é o nosso banco de cadeira de rodas, né? Estamos recebendo cadeiras de rodas de quem não precisa mais. Nós pegamos essas cadeiras, reformamos e doamos para outras pessoas, né? Que também necessitam, que não têm condições. Às vezes a pessoa não precisa para o resto da vida da cadeira, né? Para sofrer um acidente, precisa... A cadeira, a muleta... Nossa, muito interessante. É uma forma até de reciclar alguma coisa que fica obsoleta, né? Exatamente. Nós tivemos uma procura, foi bem interessante, uma procura muito grande de pessoas que não conseguiam, que estavam na fila dos hospitais, precisando de cadeira, precisavam que o governo, infelizmente, tenha uma demanda muito grande de pessoas precisando e a quantidade ainda é pouca, né? E nós tivemos a oportunidade de estar doando, estar emprestando cadeira de rodas, né? Para as senhoras idosas, para jovens que sofreram acidente, que só precisam por dois meses, três meses. Então, isso é muito bacana. Também os projetos de nível internacional, que a gente não pode esquecer, que é a campanha da poliomelite, né? Hoje, 24 de outubro, é comemorado o Dia Internacional de Combate à Polio, né? Nós vamos estar na Uninorte, fazendo uma divulgação, né? Falando da importância de estar vacinando as crianças, de quantas são beneficiadas, né? Que o Rotary é o patrocinador e financiador da campanha. Então, hoje, graças a Deus, desde 1985, quando começou as campanhas, só faltam três países para erradicar a poliomelite. E você vê que interessante, você está se divertindo, vai para um baile maravilhoso e contribuindo para essas ações sociais que, no nosso país, né? Graças a Deus, que a gente ainda tem essas instituições que fazem esse suporte que nós precisamos, né? Com certeza. E aí, quando que vai ser o baile, a data? Olha, o baile vai ser dia 29 de novembro. As mesas já estão à disposição para quem deseja comprar, adquirir. Nós estamos lá, a partir das 14 horas, lá na Casa da Amizade, ali ao lado da Receita Federal, das 14 às 18 horas. Nós estamos lá vendendo, reservando até o dia 10 de novembro. Fora as mesas, só lá. Fora as mesas, nós vamos ter os camarotes. Nós temos dois camarotes que nós estamos vendendo. E aí, a pessoa tem que... Os valores, o pessoal se preparar. O valor da mesa é irrisório, é irrisório. R$ 500,00, porque o tamanho da causa, a gente não está vendendo, a gente está pedindo uma doação, não é? E o camarote é R$ 150,00, tá? Esse ano, nós vamos fazer um diferencial, nós só vamos ter mesa dentro do salão, porque a gente tem que contar com o fator chuva, né? Sim, estamos no período. Então, nós estamos pretendendo colocar as mesas só dentro do salão. Eu ouvi dizer que vai ter uma surpresa, que a decoração esse ano vai ser... A decoração vai ser, sim, um Havaí futurista, né? Ó, já deixou aqui a mesa. Já deixei, as pessoas têm que imaginar. É um Havaí futurista, tá? Então, tem que ir lá para conferir. Que ótimo! Vamos todos participar, né? Olha, gente, não me esqueçam, dia 29, corram, façam suas reservas, que a procura é grande. Eu acho que hoje vai ter, esse ano, vai ter um pouquinho menos de mesa, né? Porque tiraram as de fora. E vai valer a pena. Eu acho que vai ser um baile muito gostoso. Muito obrigada. A gente conta com a participação de todos vocês. Obrigada pelo espaço. A Mirla sempre é uma parceira muito grande. Você vai ser agora também. E a gente conta com a participação de todos vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.